Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje eu venho trazer uma informação muito boa aqui pra vocês que é a respeito da Dominar 250, exatamente. Nós não sabíamos quantos modelos seriam fabricados aqui no Brasil, se viria muitos modelos pra cá, a quantidade exata que foi fabricada e tudo mais, mas agora já temos dados e acesso, tudo que esse modelo impacta aqui no Brasil, né? Lembrando que o lançamento agora será dia 17 na maioria das lojas, na maioria não, acho que todas as lojas serão dia 17 e já temos a quantidade de Dominar 250 que foi fabricada e que já está aqui no Brasil prontas pra ser entregue e eu já vou falar pra vocês, esse número vai sair muito rápido e não é pouco, tá, meus amigos? Não é tão pouco assim se a gente parar pra analisar, né, dadas a quantidade de lojas que tem aqui no Brasil, é lógico que tem muitas que vai ser de Dash Ride e tudo mais, mas muitas serão já vendidas e entregues também, não no dia do lançamento em si, mas, né, com o decorrer dos dias aqui do mês. Então, só peço pra você se inscrever aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aqui o que você acha da Dominar 250 e se você gosta de vídeos com essa didática também, já me ajuda muito a saber qual que é o principal interesse de vocês na criação de conteúdo, tá? E se você precisar de um seguro, você quer comprar o Dominar 250, não deixe de fazer um seguro, o seguro aqui no Brasil tá se tornando obrigatório, meus amigos, principalmente pra marcas alternativas, beleza? Então, o corretor Santana aqui na descrição também tá um link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora, meus amigos. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul e aqui já começa daquele jeito, né, deixa eu fechar um pouco aqui de propaganda, porque, rapaz, Dominar 250 já teve 250 unidades fabricadas no Brasil, tá? Então, aqui a gente já tem um número, né, de 250 unidades, lembrando que a Bajá tem um pouco mais de 20 lojas, acho que não chegou a 20 lojas, se eu não me engano, tem 18 lojas, se eu não me engano agora, ou 20. Comenta aí, tá? Eu não lembro mesmo quantas lojas tem, mas já é 259 unidades, ó, 250, 259 unidades fabricadas. fabricadas aqui no Brasil no mês de julho. Isso aí é um número muito bom, na verdade, né, não é um número baixo de todo caso, né? Isso aqui já tava deixando uma galera meio apreensiva, se seria poucas motos, se seria só o container que teria lá em Manaus, né? O Valdir falou na entrevista lá em Interlagos, né, mas agora a gente já pode ver que o número já foi divulgado, né, 259 unidades, não é um número tão baixo assim, atrelado à quantidade de lojas que temos aqui no Brasil, né? E também, 259 unidades já dá um norte de como será a entrega dessa moto aqui no Brasilzão. No mês de julho inteiro foi fabricado 259 unidades de Dominar 250. Até agora, dia 15 de agosto, já deve ter fabricado bastante também desse número, tá, meus amigos? Já deve ter fabricado bastante moto lá. Lembrando que Dominar 400 também tá a todo vapor sendo entregue no máximo que eles conseguem. Algumas lojas passam por alguns problemas, obviamente, na questão de entrega dessas motos, mas eu acho que isso é decorrente da própria loja, tá, meus amigos? Porque você vai na Triple de Campinas ou na Rota B de Jundiaí, por exemplo, tem motos à pronta entrega lá, Dominar 400, então não dá pra entender muito mais. Isso, assim, não faz sentido nenhum. E falando um pouco mais sobre a Dominar 250, essa moto vai vender demais, meus amigos. Vai vender demais, porque nos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, no qual eu mostrei a moto, mostrei os dados da moto de emplacamentos e tudo mais, nos comentários eu me surpreendi com tanta gente que tá querendo comprar a Dominar 250 e não é brincadeira não, meus amigos. A moto vai vender mais que água no deserto, principalmente depois de algumas pessoas tiveram acesso à moto em primeira mão e conseguiram, né, de uma forma bem exclusiva ali mesmo, sentar na moto. Eu tenho inscritos aqui que sentou na moto já e falaram que o peso de... o centro de gravidade da moto, sabe, a distribuição de peso da moto é totalmente o contrário da Dominar 400, tá? Então, a gente tem que ver no teste ride como que vai ser, se essa moto vai ser muito pesada mesmo, se não vai ser, né, porque a Dominar 400, ela é bem pesada, é uma moto voltada pra rodovia mesmo, então ela é pesada, ela é pra viajar. Agora a Dominar 250, pelo que me falaram, as pessoas que já sentaram na moto falaram que é outra proposta de moto, porque ela tem o garfo mais fino, ela tem pneus mais finos, né, ela tem o peso dela ali, que é parelho com a Dominar 400, mas ainda assim é uma outra moto que tá chegando aqui no Brasil, tá? E agora também já chegou a aparecer no site da empresa, quem não viu o último vídeo, volta aqui no canal, o vídeo ainda tá no ar, onde eu mostro o site da empresa, é tudo bonitinho, tá? Eu mostro todas as fotos que eles já postaram no site, eu acho que o desenvolvedor ali tava no meio da atualização, isso aí acontece mesmo, tá, meus amigos? Quem trabalha com um site audiovisual sabe que uma coisa ou outra passa mesmo, né, fazer o que isso aí faz parte, mas os inscritos tá ligados, meu filho, se deixar lá dando sopa, eles vão lá, eles vão tentar entrar de uma forma mais, né, como é que eu posso dizer assim? De uma forma mais peculiar, então eles conseguem acessar o site, foi exatamente o que aconteceu, eu e eu vim aqui e trouxe um vídeo falando mais a respeito pra vocês, tá? E aqui, né, eles falam mais que a Dominar 400 é a moto mais vendida da marca no Brasil que custa R$25.500,00, pra quem não sabe esse aumento da Dominar 400 foi o recente aumento que teve na linha Dominar 400 pra justamente encaixar a Dominar 250 aqui no Brasil, tá? Então assim, a Dominar 250 pra muitos poderia ter chegado num preço mais baixo, eu também concordo, podia ter chegado ali, né, pros seus R$21.900,00, ou sei lá, né, comenta aí o que vocês acham, mas tem muita gente que concordou com esse preço aqui que eu falei no último vídeo pra vocês, que é a expectativa, né, que é a expectativa não, que as lojas já estão passando para os clientes que é R$22.500,00, e se continuar com essa mesma política sem frete e sem ágio, será mesmo R$22.500,00, tá bom? E ainda ele fala mais, né, um dado aqui só pra adicionar aqui ao vídeo, né, que no mês de julho, a Bajard fez 66 unidades da 160 e 258 da Dominar 200, e 69 exemplares da Dominar 400. Então você vê que eles tiveram que… aqui mostra pra gente que eles meio que substituíram um pouco a linha Dominar 400 pra fabricar um pouco a Dominar 250, porque, cara, foi somente 69 Dominar 400 fabricada no mês de julho, então caiu bem, né, e não é por falta de venda nenhuma, meu amigo, a Dominar 400 vende muito aqui no Brasil, você vê que eles deram uma adaptada ali, o Polo ainda é pouco pra eles, né, pelos números aqui, a fábrica ainda é pouco pra eles, aquele espaço que eles conseguiram, ou então eles estão num período de adaptação da linha de montagem, porque uma linha de montagem toma muito espaço, né, então assim, pra um começo de produção aqui no Brasil, o Bajard tá de parabéns, mais 69 unidades da Dominar 400, você vê que caiu bastante, né, então meio que aqui mostra pra gente que eles deram espaço um pouco pra fabricar a Dominar 200 e a 250 no mercado nacional, tá, e aqui vou lá mais sobre a Dominar 250, tá, eu já trouxe o vídeo, já falei pra vocês direto no site, que ela tem 27 cavalos, refrigeração líquida, câmbio de 6 marchas, no site Zindiano fala que ela tem embreagem assistida e deslizante, vamos esperar pra ver aqui no Brasil, tá, tem suspensão invertida, tem ABS de duplo canal, além de disco também, né, você tem ABS, tem disco nas duas rodas, o design dela é muito bacana, essa bolha aqui, ó, tá vendo essa bolinha pequenininha, tá na minha mira, essa aqui tá na minha mira, tá bom, e mais informações eu já trouxe pra vocês no vídeo de ontem. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo pra vocês falando da Dominar 250, números produzidos aqui no Brasil já foram divulgados e nós já podemos ver quanto das unidades, podemos esperar no mínimo agora pro mês de agosto, no meio do mês de agosto pra frente, porque nós já estamos no dia 15, então o lançamento será dia 17, nós já sabemos mais ou menos quantas unidades nos aguardam, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, lembrando que se você for comprar uma Dominar 250, faça um seguro, pelo amor de Deus, corredor Santana aqui na descrição, hein. Então é isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração e é nóis, fui!